Pessoal, que coisa mais horrível! Nesse inverno teve tempestades de gelo que deixaram as árvores super pesadas, porque o gelo fica grudado nas árvores, deixando elas 5, 6, 10 vezes mais pesadas do que o normal. E, além disso, teve ventos fortíssimos que derrubaram mais de 500 árvores só por aqui, perto da nossa cidade de Portland. E no estado de Oregon foram muitas árvores caídas. E é muito triste quando a gente vê essas árvores centenárias que caem. E imagina, mais de 100 anos para elas ficarem lindas desse jeito. Daí, com esses ventos e essas chuvas geladas com gelo, elas caem. E o pior ainda, quando cai e mata vidas, matam vidas e destroem propriedades. Nesse vídeo, caiu uma que atravessou a rua inteirinha, amassando completamente esse carro. Não tinha ninguém dentro desse carro. Então, fica o aviso para vocês. Se tiverem árvores enormes perto da casa, vocês têm que fazer a poda consciente. E vocês têm que fazer isso em casa? Obrigado.